Oiê, hoje nós vamos dar sequência a nossa série de receitas gostosas e baratas usando esse coringa da cozinha que é a carne moída. Nós temos um tempinho, fizemos um peixe, fizemos um doce para dar uma quebrada, mas já estamos de volta com a nossa ideia inicial, que é ajudar você, que é dona de casa, dono de casa, a fazer pratos criativos agora na quarentena usando muito pouco dinheiro, ou seja, você tem uma refeição de chefe com pouco dinheiro. Hoje então nós vamos fazer cafeta, super, super, super fácil, daquelas que você pode assar na sua casa, não precisa ser um churrasco, pode ser também, mas não precisa, tá bom? Nós vamos usar patinho, potinho moído, que é uma carne magra, relativamente magra, vamos usar cebola, hortelã, cheiro verde, tempero sírio, que é uma mistura de pimenta, cominho, pimenta do reino, são cinco temperos na realidade, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, pimenta do reino, muita hortelã e só isso, gente. Vamos lá? Vamos cozinhar? Ó, não tem segredo, eu estou usando aqui uma cebola roxa, porque é o que eu tinha na cozinha, tá? Mas obviamente, ó, a hortelã nem vou picar, que eu peguei ela na minha horta e ela está super pequenininha. Sal, um pouquinho de pimenta do reino, tempero sírio. Agora a gente amassa bem. Gente, agora a gente enrola ela no formatinho de cafta. Gente, nós vamos fazer um molhinho para acompanhar a nossa cafta. Então nós vamos precisar de hortelã, um pouquinho de coalhada caseira. Aí você vai temperar, sal, pimenta do reino e naturalmente bastante azeite. Gente, eu estou usando essa panela de ferro que eu tenho, né? Eu sei que existem vários modelos, né? Mas se você não tiver também, você também pode usar a frigideira. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui, ó. E vamos fazer fumaça. Sela bem e ó, olha que delícia. Tem que selar bem antes de virar, né? Senão destrói. Tá aqui finalizado, então, a nossa cafta para você fazer em casa, para você fazer um jantar diferente, sem muita coisa complicada. Tá bom? E vamos, então, provar a nossa cafta. Vamos abrir isso. O jeitinho que a gente queria, bem selada, rosa por dentro. Vou mostrar para você uma das maneiras de comer isso aqui, como é que é assim. Prato árabe tem sempre bastante hortelã. Olha isso, que delícia. Agora nós vamos colocar um pouquinho do molhinho de coalhada com hortelã. Para acompanhar essa salada maravilhosa. Se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, deixa um like aí para a gente. Porque é muito importante para a gente ter o like, ter o comentário, tá? Diga que receita que você gostaria de ver aqui. E eu te vejo na próxima receita. Tchau!